Vai lá pedir desculpa, Lohane. Lohane, vai pedir desculpa. Pega uma água no filme roubar. Fala aí, galera. Eu sou Lohane Oliveira e tô aqui com a Ju. E a gente vai fazer uma mega trollagem, né, gente? Isso aí, gente. Vamos lá. A gente tem que falar baixo. Vem cá, chega mais perto. O que vai acontecer, gente? A gente tava gravando, então lá embaixo tá os meus pais, a Rafa, o Luiz e a Esté. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma briga feia. Exatamente. A gente vai fingir que tá brigando pra ver a reação deles. E outra, a gente vai trancar a porta. Ou seja, vão achar que a gente tá se matando, sem pijante. Eu acho que você tá muito nervosa, vai ser muito engraçado. Você é boa de briga? Eu sou. Eu sou, eu sou uma pessoa que a gente passa. Então tá, então eu vou entrar na sua. A gente trancar antes, ou você quer que eu fale alguma coisa? Vamos falar no corredor. Pode ser, aí a gente entra e você bate pau, você bate com a força. Isso, isso. Vai. Então pega, mas gente, pra gente fazer mais vídeos assim, de pegadinhas loucas, deixa muito like. Isso, deixa muito like, comenta. Isso mesmo. Calma aí, calma aí. Eu tô nervosa. Vou até deixar meu celular aqui. Calma, calma, calma. Não tá pronta. Vai começar a briga. Vai, começa você. Eu? Não. Ai, você começa a jogar. Então você começa a jogar. Eu tô com a coisa de mim. Tá muito louco, mas sabe? Vai, começa. Peraí, deixa eu pensar o que eu falo. A gente tem que ficar sério, porque eu vou começar a rir. É, não, é verdade. Calma aí. Ah, assim, Juliana, você tava me olhando muito estranho no meio do vídeo. Sinceramente. Ah, eu vou sentar com isso na sua cabeça, não sei porquê. Eu acho que isso é drama. Ai, você ainda quer sentar na minha cama? Você senta onde? Você tá no chão? Ué, na minha cama que não, né? Que falta de respeito. Eu nunca sentei na sua cama. É porque você nunca quis ir na minha casa. Eu sempre te convido. Você sempre dava desculpa falando que não pode. Ah, então, mas é porque eu não vou muito com a sua cara que eu posso fazer. Mas eu nunca te fiz nada. Esse código absurdo. Eu nunca te fiz nada. O que é isso? Você me fez sim. Agora que você chegou aqui e ficou me olhando com uma cara estranha. Aí eu falei assim, ah, super educada. Vamos trocar de roupa lá no meu quarto. E você vai e senta na minha cama. Tá bom, então. Eu vou embora, então. Então vai, por favor. Então eu ligo pra minha mãe e vou embora agora. Então eu acho melhor você ir embora. Então eu vou pegar mais coisas no seu quarto. Então tá bom. Oi, amor. Comecei a filmar aqui. Tô ouvindo uma falação. Vocês estão ouvindo isso? Tô ouvindo. A gente acabou de gravar aqui. Tava no momento do lanche, né, amor? Não, eu achei muito bom isso. Ela achou de fazer o que no quarto? Acho que ela achou de trocar de roupa, não foi? Fazer maquiagem? Eu achava que era maquiagem. Maquiagem, né? Bateu a porta? Bateu a porta? Bateu, bateu. Baby, não tá trancando, segura isso. Sério, não tá trancando. Cara, tá dando muito certo. Será que eles prestaram a ação? Bateu. Bateu forte vocês. Eita, brilha, brilha Isso não é motivo É motivo sim Isso não é motivo, olha isso E você ainda por cima fica me olhando com a cara como se você não gostasse de mim Eu não te fiz nada Eu que nunca te fiz nada Você tá com isso na sua cabeça? O que é isso? Mas como assim? Jo Jo O que que tá acontecendo aí, gente? Ô, Raim, o que que é isso? Ô, Jo Jo, fala pra irmã Sendo legal comigo Eu não acredito que eu vou estar falando isso Eles tão batendo aí? Ô, Raim O que que ela não ouve? O que? Vamos embora, então Vamos embora Abre aqui A gente vai embora O que que é isso? Falta de divulgação essa O que é isso? Que divulgação essa que eu não te dei, ó Raim? Júlio, como é que é? Tem a chave aqui da porta? Não, só tem uma E agora Ó, Raim, abre aí Então tá bom? Eu não queria mesmo na sua festa? Não, vai Só você que não vai Sua mãe tá convidada Ah, não Se eu não for, ninguém vai Eu vou te bloquear, então Eu vou te bloquear Eu tô vendo Tá vendo? Estão brigando? Estão brigando? Meu Deus Eu não falei O que que eu morro? Gente, eu não queria ju Vamos embora, minha irmã Por que que vocês estão brigando aí? Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Dentro do meu quarto Você não é bem-vinda Então saia do meu quarto Você não era nem pra estar aqui Boa, vai, vai Mas você vai se calar? Tá bom, você vai ter que passar rápido, tá? Um, dois, três Não, peraí Não, peraí O que é isso? Não Que é a mão de sua Ai, você falou comigo Que isso? Calma, calma Calma Tem um cabrinho O que que houve, Lohane? Gente, vamos ver se eu me ia embora daqui Que isso, Lohane? Que fato de educação é essa, Lohane? Vai pedir desculpa a ela Eu não sei Gente, eu falei assim Gente Vai lá pedir desculpa, Lohane Lohane, vai pedir desculpa Lohane, você está descartindo eternamente, tá bem? Você está descartindo Você vai pedir desculpa O que é isso? Que fato de respeito é essa, Lohane? Vou acusar você aí Eu vou bloquear, ela não atrapa, então Lohane, vai pra lá, vai pra lá Senta lá Não, ela vai ter que ir embora Gente Lohane, senta lá Você vai ter que pedir desculpa com ela Não, não, vai ter que ir embora Você vai ter que ir embora Você vai ter que ir desculpa com ela Você vai pedir desculpa, sim Vamos tentar você entender Gente, isso eu acho que é um mal entendido Não estou brigando Calma, calma Calma, calma Ju, desculpa Eu peço desculpa por ela, tá, Ju? Rony, vou pedir sim A palhaçada Tá descartindo Vocês estão brigando por cá Eu vou ir embora Mas vocês estão brigando por aí Eu vou ir embora Ju, vem aqui, ela vai pedir desculpa Mas você vai pedir desculpa Ju, ela vai pedir desculpa Eu já te peço desculpa Eu já te peço desculpa Lohane, eles são nossos convidados Lohane, você está estragando tudo Você estragou tudo pela sua falta de educação Cara, eu não estou entendendo Uma falta de educação é essa, Lohane? Ela falou assim, ela falou assim Ah, não, agora ela vai chorar Lohane Lohane, você está descastigando eternamente, beleza? Ela está chorando de mentira Espera aí, Lohane, deixa eu falar Não, não acredito nisso, Lohane Você está fazendo ela chorar, Lohane Você está chorando de mentira Lohane, senta lá Senta lá Eu dei mensagem para Lohane Minha irmã Padinha Ela é muito sua fã Rafa, desculpa Vocês são nossos convidados Desculpa Lohane, senta lá Tá bom, eu vou pedir desculpa Não, não, sai daqui Deixa a garota Deixa a garota Deixa a garota, Lohane Lohane Deixa a garota Não, não, não Pega, desculpa Lohane Deixa ela Calma aí, eu pego um copo d'água Pega um copo d'água pra ela Pega uma água pra ela Pega uma água no frio, Lohane Pega uma água no frio, Lohane Pessoal, não entendi Eu acho que ela não entendi Eu acho que ela não entendi Porque, gente, olha só Ela vai pegar uma água pra ela Lhe quero que vocês suportem Leve ela pro nosso quarto, amor Amor, leva ela pro nosso quarto Leve a Juva pro nosso quarto A Lohane A gente tem sempre o motivo dela Vamos entender Vamos entender os dois lados Eu já vou entender O que é isso, Lohane? Eu vi negócio da câmera Eu vi negócio da câmera O Lohane tá filmando aqui por quê? Gente, para, gente O que foi? Eu que puxei a câmera Gente, tô falando Que passada é assim, para Não acredito nisso, gente Caraca, se eu soubesse Que ia ser tão engraçado Não, não, calma aí Calma aí, calma aí Não acredito Nossa, a gente se deu muito bem na briga A gente até chorou Calma aí Você é a minha nova companheira de briga Não tô acreditando nisso, cara A Lohane tava gritando Caraca A gente arrasou muito A gente já falou que não ia conversar o dela Eu bati na porta Ela bateu na mesa Cara, todo mundo ficou muito nervoso, cara Eu falei, meu Deus, deu ruim E a gente ficou indo horrores aqui Antes de começar Cara, a gente não sabia que conversava Tipo, a gente vai brigar pelo quê, entendeu? Tipo, eu não sabia o que fazer Eu tava assim, envergonhada Sem saber o que fazer Tava com vergonha da Lohane De magra E a coisa é das mulheres Gente, elas estão brincando Porque, gente, deu ruim aqui, deu ruim aqui Não, e o que vocês pensaram Quando a gente trancou a porta? Cara É isso que a gente pensou O Luiz ficou vendo por aqui Conseguiu ver Eu peguei a outra chave Pra ver se abria Porque a gente tava desesperado, cara E quando ela foi pro outro banheiro Começou a chorar Eu falei, cara, acabou Começou a chorar, cara E ela teve essa ideia do nada Eu falei, é isso É isso que tava faltando Um choro Sério, eu tô tremendo, olha Que isso, pai Sim, eu tô tremendo Até eu Eu falei, deu ruim, né? Não, eu também Desculpa, foi bom Gente, eu tô com o pé Ela é só uma brincadeira Nossa Eu amei Eu amei Eu amei falar você Eu tô mentindo Sinceramente Mas que bom Que foi uma brincadeira, né? Não, foi E aqui, até a volta O Luiz estragou tudo Conseguiu estragar Ela tá suada Olha só Ela tá suada, olha Eu fiquei envergonhada Não, mãe Eu não te falei Eu falei, não A Lohane Não vai fazer essa falta de educação Você tá convidada Com esse teste Ai, ela me convidou de novo, gente Agora eu não vou chorar Se não brigar de novo Não Agora a gente vai Vai aqui, né? É melhor nem sentar na cama Não, mas eu não entendi direito A briga foi porque sentou na cama É porque a gente não tinha o que falar, entendeu? O que pegar Eu achei tão surreal Só por isso, Lohane Lá doeu a própria bagunceira Sim A gente não sabia E a Luz ainda falou assim Pra Ju Não, Ju Mas às vezes você faz o mais Foi É Sim Nem pra me defender A Rafa falando que ela é Ah, não A Ju é um pouco agitada Às vezes É, eu sou um pouco agitada É bagunceira De repente fez alguma coisa Bota um pé na cama De repente não gostou Falei, não Calma Eu não comei Eu acreditei Não, então eu tô feliz Com essa trollagem que funcionou Então eu vou pedir pra vocês Comentarem mais trollagens aqui, tá? Isso aí Se deixar muito like A gente vai fazer mais trollagens Não, começa a nossa vingança É, vai ser uma coisa muito pesada Gente Vai ficar nervosa Vai ficar nervosa Então deixa o like nesse vídeo aqui Explode o dedo no like Gente, deixa muito o like Se vocês querem mais trollagens E é isso Até o próximo vídeo E beijos Tchau Tchau